É um desafio muito grande você entrar num clássico, muito importante, que vai ser um jogo importante contra o Palmeiras. E pra mim vai ser muito bom. Eu tenho o apoio de todos os meus companheiros pra entrar e dar o meu melhor. Eu já vinha treinando, esperando uma oportunidade e agora essa oportunidade chegou. Então eu tenho que entrar dentro de campo e dar o meu melhor. Isso é muito gratificante, né? Dá pra você ver que todos os jogadores, o elenco do São Paulo é muito fechado. Então todos os jogadores estão me apoiando também e todos eles sabem que eu me dedico muito nos treinamentos. Eu procuro me aperfeiçoar a cada dia, pra que eu possa a cada dia ganhar um pouco mais de confiança de todos. Então isso é muito importante pra um jogo importante como esse. Eu acho que não muda muito, né? O tipo de treinamento, essas coisas não mudam, né? A gente já vinha fazendo uma preparação ao longo do tempo, desses meses que eu tô aqui no São Paulo, e já vinha treinando forte. Então, lógico que muda a concentração. Com certeza a minha concentração pro jogo de domingo tá sendo bem mais, eu tô bem mais focado pra esse jogo agora. Sim, você sabendo que você vai entrar titular num jogo importante, com certeza a concentração é bem maior. Então você tem que focar mesmo nessa semana, nos trabalhos, nos treinos, né? E concentrar muito no jogo, pra que você possa render o máximo possível. Não, eu tô pensando agora, meu pensamento, eu tô focado no Palmeiras. O Cruzeiro é uma consequência. Se eu for jogar contra o Palmeiras, não tá definido ainda, aí é outra coisa. Mas o meu pensamento hoje, no Palmeiras, é no jogo, eu tô focado no jogo de domingo. Então, o Cruzeiro vai ser uma consequência depois. Ah, isso aí, acho que de cada um eu gosto, né? Particularmente, eu gosto muito de... Hoje, nos treinos, a gente fica brincando muito, batendo pena, batendo falta. Mas, possivelmente, ao longo do tempo, se eu tiver uma oportunidade de treinar mesmo, pra começar a bater em jogos, com certeza eu vou começar a treinar e fazer o meu melhor. Não, pra mim é muito gratificante, né? É um pessoal que tá reconhecendo o meu trabalho. Eu já venho lá, já ao longo do tempo, trabalhando muito, muito forte. Então, todo mundo fala que, se Deus quiser, eu vou ser o sucessor, né? Então, isso me dá uma força a mais, pra me treinar ainda mais e me aperfeiçoar ainda mais, pra que, se eu conseguir atingir isso, eu fazer o meu melhor possível, né? E substituí-lo à altura. E aí, vamos lá. E aí, pra você chegar... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Valeu!